Símbolo do mapa da Guiné-Bissau Símbolos do mapa do mundo Versão em português O que é este símbolo do mapa? Explicação dos símbolos Ilustração de um avião subindo Avião Avião Bom trabalho O que é este símbolo do mapa? Explicação dos símbolos Ilustração de almofariz e pilão Dispensação de farmácia Dispensação de farmácia Bom trabalho O que é este símbolo do mapa? Explicação dos símbolos Ilustração de um envelope Correios 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 Bom trabalho Bom trabalho O que é este símbolo do mapa? Explicação dos símbolos Ilustração de uma nota escrita como 100 Banco 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 Bom trabalho O que é este símbolo do mapa? Explicação dos símbolos Ilustração dos símbolos Ilustração de uma pessoa deitada na cama Hotéis Acomodações Lodes Hotéis Acomodações Lodes Bom trabalho O que é este símbolo do mapa? Explicação dos símbolos Ilustração de um boné de doutorado e uma placa de argamassa usada em cerimônias de formatura Escola 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 Bom trabalho Bom trabalho O que é este símbolo do mapa? O que é este símbolo do mapa? Explicação dos símbolos Letra H do alfabeto Hospital 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 Bom trabalho Bom trabalho O que é este símbolo do mapa? Espaço Música Explicação dos símbolos Meu simbolo Ilustração de uma cruz factors Igreja Católica, Capela Igreja Católica, Capela Bom trabalho! O que é este símbolo do mapa? Explicação dos símbolos Uma ilustração de um edifício com uma flâmula significando uma cerimônia de evento Evento, local da cerimônia Evento, local da cerimônia Bom trabalho! O que é este símbolo do mapa? Explicação dos símbolos Ilustração de garfo e faca Restaurante Restaurante Bom trabalho! Obrigado por assistir até o final Inscreva-se também no canal Veja também lista de reprodução em português Obrigado por assistir! E aí A CIDADE NO BRASIL